Vem vem vem, para mais uma notícia quentinha, galerinha, sejam bem vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Cantor Daniel tem doença revelada e fãs choram muito. O cantor Daniel conquistou uma carreira sólida no mundo da música sertaneja e sempre seguiu uma agenda de shows bastante repleta de compromissos. Porém, recentemente, o artista começou a trevar uma batalha contra a síndrome do pânico e, inclusive, teve que tirar uns dias para descanso. Segundo informações do site TV Foco, a síndrome, que pode acarretar depressão, além de trazer crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo iminente, fez com que a equipe do cantor o afastasse dos palcos. Daniel ficou alguns dias sem o celular e contando com apoio médico para se recuperar. Agora, recuperado, a presença do cantor, que é padrinho do Teletum, está confirmada na maratona em que se inicia na tela do SBT na noite desta sexta-feira. 9. Deixe seu comentário. Obrigado.